Olá! Hoje nós vamos falar de um medicamento muito barato, muito mesmo, e que é muito efetivo para perda de peso. Eu já tive paciente que perdeu mais de 20 quilos com esse medicamento, de forma segura, e não rebotou. Esse medicamento é a sibutramina. Mas antes, eu quero que você curta o canal, se inscreva, e escreva aqui, Você já usou sibutramina? Você já usou algum medicamento para emagrecer? Teve bons resultados ou não? Bem, deixe todas as suas dúvidas aqui que você sabe. Esse canal aqui é para você que quer emagrecer com saúde, que não tem dinheiro para ficar jogando fora, e também não quer rebotar, que eu acho que é a maior preocupação de todo mundo que quer emagrecer. Pessoal, então hoje nós vamos falar da sibutramina, um medicamento barato que te ajuda muito a emagrecer. A sibutramina, ela é um inibidor da recaptação de noradrenalina e serotonina. São dois neurotransmissores que atuam no seu cérebro, e eles regulam várias funções do cérebro, como o humor, sono e o apetite. A sibutramina, ela é indicada como tratamento para perda de peso em pacientes obesos. A sua indicação, então, é quando o paciente tem IMC maior que 30 quilos, ou maior que 25, quando tem associado outras doenças, como diabetes, colesterol, ou doenças graves que não deixam ele emagrecer sem medicamento. A sibutramina aqui no Brasil, ela é comercializada desde 1998, 99, e ela é muito importante para o controle da saciedade. E por que a gente escolhe a sibutramina? A sibutramina, ela é barata e ela é fácil de usar, mas ela tem que ser usada com muita cautela. Por quê? Porque pacientes com doenças cardíacas podem desenvolver uma piora dos seus sintomas, e aí é arriscado. Ela também não deve ser usada por alguns pacientes que usam alguns medicamentos para depressão. Por isso que é necessário que tenha controle médico. Mas, de todo jeito, hoje eu vou ensinar para você como que se usa a sibutramina, para você conversar com o seu médico e avaliar se é o caso ou não dessa medicação. Vamos lá! No mercado hoje, nós temos a sibutramina de 15 e de 10 miligramas. Como eu disse, ela vai mexer no seu apetite, mas ela não tira a sua fome. O que faz é que ela melhora a sua capacidade de se sentir saciado. Mas quem usa a sibutramina, e os estudos comprovam isso, parece que ela tem um efeito específico nos carboidratos. Então, quando ela foi lançada, eu já era médica, porque eu tenho quase 30 anos que eu emagreço pessoas, então a gente tinha essa questão muito importante. Quando você usa em pacientes que têm fraqueza por doce, pizza e outros carboidratos aí, a sibutramina faz muito efeito. O que é o problema da sibutramina? O problema da sibutramina é que, com o tempo, parece que o efeito dela vai diminuindo. Então, ela não deve ser usada sem o tratamento da mente e do metabolismo. Por quê? Porque senão ela vai rebotar. Mas isso, né gente, acontece com todas as medicações para emagrecimento, tá? Então vamos aprender aqui como é que usa. Você vai usar ela bem cedinho, então usa a sibutramina na hora que acorda e durante o dia, você vai ver como que fica fácil de você controlar as tentações, principalmente por carboidrato. Então, quando você faz o uso da sibutramina de 10 miligramas, você já consegue resolver grande parte dos pacientes. Para te falar a verdade, eu nunca usei nos meus pacientes a de 15 miligramas. Quanto custa uma caixa de sibutramina de 10 miligramas para você usar aí por 30 dias? Você vai acreditar? Ela custa em torno de 15 a 40 reais. Eu fiz essa pesquisa agora no Google aqui e vi até de 15 reais. Então ela realmente é bem barata. O que não pode, de jeito nenhum, é usar a sibutramina e não fazer mais nada. Então quando você usa a sibutramina, você vai ter facilidade? Vai. Fica fácil mesmo de controlar a compulsão, de controlar o quanto que você come, tá? Principalmente essas questões por doce e carboidratos, os salgados também. Agora, o mais interessante, muitos estudos falam que ela inclusive pode aumentar o metabolismo. Isto é, você gasta mais energia quando você está em uso da sibutramina. Isso é legal também. Mas o que você não pode é não associar tratamento da mente e tratamento do metabolismo. Porque se seu metabolismo não for tratado, isto é, a forma como você gasta energia, na hora que você para a sibutramina, você vai rebotar. E como eu sempre digo, se você não tratar mente e metabolismo, não jogue suas roupas de gordo fora. Pessoal, já vamos voltar para o vídeo. Eu vim aqui só para te contar uma novidade. Você sabe que muita gente emagrece aqui no meu canal. 20, 30, até 50 quilos. Então dá para emagrecer por aqui. Mas muita gente me pediu um conteúdo mais específico para ele. Com médico acompanhando, com um conteúdo mais cronológico. Então eu lancei o programa MM, Mente e Metabolismo. Lá é o único programa do mundo onde eu tenho três coisas. Primeiro, você vai ter acompanhamento médico. Segundo, tem todos os 10 passos do metabolismo lá, onde são tratados de forma cronológica. Tudo supervisionado por nutricionistas e por preparadores físicos. E terceiro, lá você vai ter oportunidade de 20 encontros comigo, onde você vai tirar as dúvidas que quiser. E também tem uma parte bem específica para a sua transformação mental. onde você vai tratar a sua autoestima, você vai transformar a sua capacidade de lidar com a vida e melhorar o seu estresse e também curar a sua ansiedade. Vai ser lançado dia 11 de setembro de 2023. Se você está assistindo esse vídeo depois dessa data, você pode se inscrever para o próximo lançamento. Mas se está antes dessa data, aproveita. É a sua oportunidade para você ficar magrinho, sob os olhos de médicos, nutricionistas, preparadores físicos e os meus olhos. Diariamente, eu vou estar lá com você nos áudios onde eu vou te ajudar a mudar a sua visão em relação a toda a sua vida e conseguir ser magra para sempre. Você vai usar a cibutramina, vai ter esses cuidados que eu falei com você, de cuidar da mente, de fazer atividade física, de cuidar também do seu gasto energético por meio da forma da dieta, coisas que eu já falei em outros vídeos, e você vai poder emagrecer muito. Existe um estudo chamado Estudo Primavera, que foi feito na Rússia, com mais de 98 mil pessoas, que provou realmente a cibutramina, ela é eficaz para a perda de peso. E o mais interessante desse estudo foi que existem vários países que não usam a cibutramina por causa do seu risco cardiovascular. E nesse estudo, eles tiraram as pessoas que tinham risco e em mais de 98 mil pessoas, eles conseguiram demonstrar que a cibutramina foi segura e de baixíssimos efeitos colaterais. Então, é possível usar uma medicação eficaz, barata e emagrecer pra caramba? É possível, mas precisa ter acompanhamento médico. Até o próximo vídeo!